Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente volta a falar novamente com o repórter Ney Pereira, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Ele traz informações sobre o Plano Nacional de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Olá, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, no final da tarde de ontem teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto que contou com a presença dos ministros da Justiça, Torcato Jardim, da Defesa, Raul Júgima, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Echegóin, e também do governador do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para discutir a sequência das ações do Plano de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Eles fizeram um balanço do que foi feito no ano passado e também decidiram que haverá um sistema de indicadores e acompanhamento dos compromissos que já foram assumidos. E no prazo de 30 dias será elaborado um plano integrado de segurança para este ano no Estado do Rio. A próxima reunião desse grupo está marcada para o dia 12 de janeiro, lá no Palácio da Guanabara, que é a sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que as Forças Armadas estão no Rio desde julho do ano passado e a previsão é de que fiquem por lá até dezembro deste ano. Carol, é contigo. Obrigada, Ney. Inflação para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio recua em dezembro. A queda foi de 0,03%, informou a Fundação Getúlio Vargas, ou seja, 0,24 ponto percentual abaixo da apurada em novembro. A Caixa Econômica Federal reabriu a linha de crédito pró-cotista e aumentou para 70% a cota de financiamento para quem tiver interesse em comprar um imóvel usado. Para quem não se enquadra nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, é a linha que cobra os menores juros. Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou R$ 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo pró-cotista, o trabalhador deve comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018. Expectativa de retomada de preço, do mercado. E com essa notícia do pró-cotista, é melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguir, agora ele vai conseguir. Então, a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado, vai acontecer muito mais vendas de imóveis. O Ministério da Saúde aumentou a execução do orçamento em 2017. Os investimentos cresceram 95% em relação a 2015. Com isso, o dinheiro foi aplicado em mais serviços e ações como equipes de saúde da família e ambulâncias do SAMU. Esse é um dos resultados do balanço apresentado pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde, em comparação a 2015. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo Ministério permitiu a ampliação das ações. Na atenção básica, quero lembrar, nós fizemos um investimento também muito grande, ampliamos em média 8% o número de agentes comunitários de saúde, equipe, saúde da família, toda a estrutura da atenção básica que existia nos 30 anos de SUS, nós aumentamos esse ano em média 8%. Então, aumentamos muito a estrutura da atenção básica e vamos alcançar a meta de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção básica. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu, em 2017, 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados. Também foram compradas mais de 6.800 ambulâncias e vans, uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda cerca de 5.200 novos consultórios médicos e odontológicos. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Segundo o ministro da Saúde, estados e municípios passam a receber em conta única. E devido ao calendário eleitoral, os gestores têm até 7 de julho para solicitar os recursos federais. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet. O que, segundo Ricardo Barros, fortalece a execução das medidas de saúde em todo o país. Nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. O calendário de eventos do Ministério do Turismo já tem mais de 900 inscritos em 2018. A ferramenta reúne programações para todos os perfis de viajantes em todas as regiões do país. Para ter acesso, basta procurar no site do Ministério do Turismo a seção Calendário de Eventos. O objetivo do governo é divulgar os eventos turísticos e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística, que possam ser úteis ao turista no momento de planejar a viagem. As informações foram coletadas de forma colaborativa pelas secretarias estaduais e municipais de turismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.